Uma das estratégias e um dos fatores fundamentais para o sucesso de divulgação de uma marca, não só de seus produtos, mas a marca dentro do contexto social são exatamente essas plataformas, digamos assim, da internet virais, sociais, que tem uma forma de transformar toda uma cultura de uma empresa e viralizar ela. Então quem não fizer isso hoje, nós acreditamos que vai perder um certo espaço dentro da sua comunicação corporativa. Não basta você ter um endomarketing interno, mas a comunicação para fora da sua cultura hoje é fundamental para você ser reconhecido como empresa e com as suas ações sustentáveis. Se você não faz isso hoje, eu não estou falando aqui de vendas, não necessariamente se isso se reflete em vendas, mas se reflete na reputação de uma empresa, nos valores da empresa, que são importantes hoje no mundo corporativo como nunca antes foram. Então é importante ter essa estratégia bem delineada e quem não ativar e quem não frequentar os meios virais de rede, realmente vai perder um espaço dentro da sua estratégia. A análise do mini, da análise do mini, para vender o mini através do site de vendas coletivas, no caso o Groupon, ela surgiu através de um bate-papo onde a primeira ideia era a seguinte, o que nós podemos realizar e fazer com o nosso produto? Primeiro, para que ele tenha uma divulgação muito forte, para que essa atividade seja reconhecida como uma atividade nova, criativa e que tenha um buzz no nosso linguajar que se propague perante o tempo como sendo a primeira empresa que fez isso. E uma coisa que é fundamental, que não custe muito dinheiro, porque hoje em dia está todo mundo um pouco com escassez de recursos. Então nós analisamos as alternativas e falamos assim, bom, o que está hoje em rebuliço no mercado? O que está acontecendo de forma bastante inusitada em termos de divulgação de mídia, nos jornais? São sites de venda coletiva. Então nós procuramos o Groupon, colocamos a ideia de vender o Mini One, por isso que só fizemos um carro, porque o produto se chama Mini One, que é um produto de entrada, próximo a 70 mil reais, e a gente queria mostrar esse produto para o mercado de uma forma criativa. Então surgiu a ideia de colocar o Mini One, um Mini só, chamado Mini One, no site de vendas coletivas Groupon, pela metade do preço, ou seja, um carro que custa 70 mil reais, custou 35 mil reais para o consumidor e para a gente, que é o desconto que a gente deu no carro, e que teve uma divulgação brutal na mídia. Então todo mundo sabe que hoje existe um Mini One que foi vendido pelo Groupon por 35 mil reais, e que acabou de chegar no Brasil. Então essas são as ideias que a gente tem que criar sempre, independente de que ramo de atividade você está, mas procurar sempre extrair um pouco da criatividade. E uma das coisas que é importante mensurar, as maiores ideias, ou muitas vezes as grandes ideias, não são ideias caras. Então a gente tem que sempre pensar, e pensar em conjunto com todos os funcionários, e ver de que forma a gente pode criar produtos e ideias que possam ter uma divulgação muito boa da empresa e ser comentadas no futuro. Essa é a ideia. Tchau, tchau.